O vento balançou meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé O vento ele acalmou, o mar obedeceu